Aí galera, ó, aqui ó, tudo parado aqui, ó, pessoal, aqui ó, tá saindo nada, hein. Os caras queriam mandar caminhão de combustível aqui pra abastecer os aeroportos aí, ó. Os caras já furaram todos os pneus, tocando o terror, hein. Paralisação pacífica, tudo de boa, hein, galera. Nós tá aqui com a bandeirona nossa aqui, ó, vamos juntos, hein.